Seguinte, hoje é dia de festa aqui nesse canal. Na verdade, hoje é um dia muito especial para mim, porque estamos comemorando 50 mil pessoinhas a me acompanhar aqui nesse canal. E se você está aqui faz tempo, se você chegou aqui agora, eu quero deixar um muito obrigado de qualquer forma. Para mim não é um número, não são 50 mil usuários, é como eu falei, 50 mil pessoas. Mas a minha trajetória no marketing digital, ela não começa com esse canal, ela começou muito antes. Ela começou muito antes da minha produção de conteúdo, porque eu comecei trabalhando projetos de conteúdo para outras pessoas. Então, nesse momento em que o meu canal comemora 50 mil inscritos, eu também posso comemorar mais de 600 projetos de conteúdo que eu atuei. E posso comemorar mais de 10 mil alunos que se matricularam nos mais de 20 cursos digitais que a Like produziu e que a Like distribui. Então, esse vídeo, na verdade, não é só um vídeo de comemoração de 50 mil inscritos, mas é um vídeo de comemoração da coroação do meu trabalho, da coroação de uma trajetória que sim, muito me orgulha. Tem uma coisa que me orgulha ainda mais do que essa trajetória, que são as pessoas que eu vi crescer do meu lado. E a primeira pessoa que eu quero agradecer é esse cara que tá atrás da câmera editando vídeo, que é o Dudu, meu editor. Dudu, eu tenho o maior orgulho da gente estar junto desde o começo. Na verdade, eu acho que eu sinto mais orgulho pelo teu crescimento do que pelo meu próprio crescimento. Essa trajetória, essas 50 mil pessoas que estão aqui, elas não estão só por mim, elas estão por ti também. Porque foi a tua mão, foi o teu trabalho que ajudou a construir a minha imagem, que ajudou a construir a minha voz, que ajudou a construir a identidade desse canal. Então, eu sou imensamente grata por te ter do meu lado. Tu sabe disso. A minha equipe da Like é o meu maior motivo de orgulho. Então, eu quero agradecer para ti, Sabrina, que é a minha anja. E de tantas coisas que faz aqui dentro da Like, o teu cuidado comigo é o que me mantém de pé, muitas vezes. Tu sabe disso. Ah, lindo, quero te agradecer também por tu ter dado vida aos sites dos nossos clientes, por tu ser essa pessoa assim tão inteligente e tão capaz por todas as nossas histórias, todos os nossos assuntos e principalmente por tu ter consertado tantas vezes a impressora aqui da Like. E todos vocês aqui da Like que estão aqui comigo e que estão aqui com os nossos parceiros de negócio, quero agradecer do fundo do meu coração. Vocês não imaginam a responsabilidade que eu tenho por cada um de vocês. Sim, eu sou do tipo minha equipe, minha vida. Fazer o quê, né? Mas não é só essa equipe. Eu também tenho dois homens na minha vida. Sim, sou uma mulher de dois homens. Talvez se não fosse esses dois homens, eu não teria como ter esse canal e nem teria como fazer a surpresa que eu vou fazer para quem me acompanha agora. Esses homens são o Paik, meu marido, meu fiel escudeiro, meu mentor, meu tudo. Eu sou uma pessoa que gerencia a minha vida, que me impulsiona. Paik, tu não é só o amor da minha vida, tu é o companheiro da minha vida. Obrigada por tudo, tá? Sou muito orgulhosa da vida que a gente construiu junto e principalmente do relacionamento de amizade que a gente tem. E o outro homem da minha vida é tu, Vicenzo. Meu filho, minha paixão, meu cérebro privilegiado que me ensina tanto todos os dias. Obrigada, filho. Tudo que a gente fez até hoje, tudo que eu corri atrás até hoje, foi para te impulsionar. Então, tu é responsável por tudo isso também. Beleza? Chega de churumela, chega de agradecimento e vamos para aquela surpresa que eu prometi para essa galera linda que me acompanha. Seguinte, vocês sabem que eu tenho um curso, um treinamento chamado Criadores de Conteúdo e que tem ajudado muitas pessoas a melhorar a qualidade do conteúdo nas redes sociais, a qualidade dos vídeos, a qualidade dos textos, né? E como eu realmente estou empenhada em melhorar o mundinho digital, onde a gente mora, onde a gente convide, onde a gente compra, onde a gente vende, vou abrir a possibilidade de cinco pessoas se tornarem meus alunos no Criadores de Conteúdo absolutamente de grátis. Sim, sem pagar nada. E vai ser sorteio? Não! Eu odeio sorteio, vocês sabem que eu odeio sorteio? Quem não sabe, fica sabendo agora. Não é sorteio. Vou selecionar cinco caras pálidas para se tornarem meus alunos. E vocês sabem que eu acompanho os alunos, que eu tenho um grupo no Telegram com os alunos, que eu sigo os alunos porque eles participam do meu Close Friends. Então, ó, estou de olho no conteúdo dos alunos. E para selecionar essas cinco pessoas, o que eu decidi fazer? Eu decidi que eu quero receber um texto dessas pessoas me dizendo por que elas são merecedoras de serem meus alunos. O que elas querem, de fato, melhorar no conteúdo e por que que o Criadores de Conteúdo fará isso por elas. Então, tem que dar uma olhada na página do curso para ver as aulas que tem lá e para elaborar um texto que me convença. E como é que você vai me mandar esse texto? Seguinte, não é para me mandar o texto. Eu vou explicar o que é para fazer com esse texto. É para criar uma bela imagem e postar junto com esse texto no feed do seu Instagram. Isso mesmo. Você vai postar esse texto falando por que que você é merecedor do Criadores de Conteúdo e aonde que o Criadores de Conteúdo vai te ajudar a melhorar o seu conteúdo. Aí você vai postar esse texto com essa imagem no Instagram e você vai me marcar. Você tem que me marcar na legenda e você tem que me marcar na foto. Porque aí, se você me marcar na foto, eu vou abrir lá no Instagram as fotos onde eu estou marcada e vou conseguir selecionar os melhores argumentos. Veja bem, não é só uma oportunidade de virar meu aluno. É uma oportunidade de criar um texto conversivo que convença alguém a fazer alguma coisa. No caso, euzinha, a te dar de presente um curso Criadores de Conteúdo. Quer recapitular? Vamos recapitular bem rapidinho. Tem que postar no Instagram um texto dizendo por que que eu deveria te dar o Criadores de Conteúdo e aonde que ele vai te ajudar a melhorar o Criadores de Conteúdo. Me marcar no texto, me marcar na foto. E olha só, você tem uma semana para fazer essa empreitada. Porque daqui a sete dias, eu vou olhar todas as marcações e vou escolher o melhor texto e vou escolher os melhores argumentos para virar meu aluno. Então, gente, estou muito ansiosa, estou muito empolgada para ler o que vocês vão escrever. Estou super afim desses argumentos e estou super afim desses alunos que vão ser capazes de me convencer a se tornarem meus alunos de graça. Ai, gente, eu já sou aluno do Criadores de Conteúdo, como é que eu posso fazer? Fala o seguinte, cara, para de escrever um texto dizendo como é que o Criadores te ajudou e marca aquele amigo que está com conteúdo feiaço nas redes sociais e que tu pode ajudar a ir a dar um up na vida digital desta pessoa. Valeu? 50 mil inscritos pode não ser muito para muitas pessoas que têm zilhões de inscritos, mas para mim é tudo que eu tenho. E eu, do fundo do meu coração, estou muito feliz por você estar aqui acompanhando o meu trabalho. Um beijo muito grande e um sentimento de felicidade que vem lá do fundo do meu cérebro. Acharam que era do coração, né? Do cérebro mesmo. Beijo! Tchau! Tchau!